e vamos dar uma olhada aqui no primeiro vídeo aqui que nosso amigo aqui Silvio de Nova Palmeiras né Paraíba Bob da Coroa ao nome aí um rádio para aqui né eu tenho esse grave aqui é muito bom cara vamos ver se está agitado hoje não pense rapaz é vida meu amigo é vida você escutar subwoofer né que esse alto-falante emborrachado um dance né um hip-hop meu amigo para quem gosta desse tipo de música é bom de barra tá entendendo que você botaria uma frequência de 30 rets né com som baixinho né eu amigo é despeitado né para quem já tem uma caixa de subwoofer né com baixa frequência sabe quem gosta de subir grava é bom demais de pena que aqui no Nordeste né o pessoal usa né quer rachar aí para quem gosta daquele subir mais né como trio goiana é bom gosto pessoal viu não critique ninguém igual é como se ele gosta de grave seco ou grave emborrachado faça som para seu gosto pessoal viu tamo junto e vamos lá no saldo dos escritores esse domingo maravilhoso Bora lá bora lá bora lá botou uma placa em p3 aí ó médio de 10 tuitinha bonita né cara tuitinha bonita cara as mulheres são baixinho mesmo né tá baixinho escravo é bom cara isso aqui é o 550 se não me engano né é de 500 rms tá baixinho né meu filho se você botar aí acho que a cara mas quando você vai eu só saudade 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 sistema top aí cara se eu gambiar né aqui um modo deve ser de 800 de 400 barramentos e uma fonte 200 tem que respeitável acho que uma um sistema que nem precisa usar bateria né é muita muita alimentação viu eu eu sempre digo aqui no canal né quanto a alimentação melhor módulo é só para ser de bate como se de bateria também né bateria bom mas eu como se eu tenho um som de 5.000 rms né e bota o fone 200 segurando de boa né também dependendo do local que você está né às vezes você está no interior que a a energia é ruim né e às vezes não puxa desliga o disjuntor né mas aqui tá já tem a alimentação até mais acho pouca alimentação para esse grave né era bom só para esse grave aqui era um modo de é 1200 né 1000 rms mas tá bom tem que respeitar o seu nosso amigo Silvio de Nova Palmeiras viu abraço abraço pessoal da paraíba é que a gente vai tá vamos olhar daqui nosso nosso amigo Luizinho né graças a seus vídeos eu tenho 13 anos ó montei meu primeiro só Eita é bom demais obrigado nosso amigo Luanzinho né ele disse para seguir o você seguir lá Luanzinho é no Instagram né gambiarra som of ser é gambiarra E aí e o grave é bom hein ali não dá para ver qual grau você separe essa música é boa hein tocando o São João de lei tá com o crossover instalada parece que é três quatro vezes é o grave médio rapaz e botou tudo bem aqui né top parabéns nosso amigo Luanzinho né que mandou esse vídeo aí para a gente disse que aprendeu aqui o canal a intenção da gente é sempre ajudar né não é um canal avançado né de muito né como se diz muito conteúdo mais avançado é um ponto canal muito simples né para quem tá chegando o seu automotivo né agradeço a todos né que curte aí o canal aí para quem tem preguiça de aprender a soltomotivo né veja vários vídeos aqui aqui tem vários canais né na internet aí é só ajuda e é tudo cara para quem mora no interior né uma cidade afastada faz toda a diferença é aprender algumas coisas né e obrigado ao seu amigo aí Luanzinho cara toca que tem sonho ele tem 13 anos né abração aí grandemente vamos olhar daqui nosso nosso amigo Davi Guilherme né ele que mora lá no centro mesmo né nossa amiga aí do Ceará são pessoal do Ceará olha o sistema dele aí ó e aí pessoal que a caixinha de som que eu fiz olha virada na caixinha de som do Neymar olha botei dois alto-falantes um aqui um aqui dentro ó esse aqui parece um cooler né ele parece não um alto-falante tem até LED acho que aquelas ah deve ser daquelas caixinha você compra na feira e tirar o alto-falante né aí ela é todinha na madeira aí também a filha é salsinha a alça dela eu pensei que era orduto aqui não vou mentir para você eu digo botar dois pais aqui é onde eu botei a placa dela placa de caixa de som toda reciclada ela aí toda reciclada né aí eu aqui atrás ó aqui acho que tem um aqueles correndo que mexe né dado nem o alto-falante isso aqui a se você até o nome disso aqui cara comentar aqui se tu sabe meu nome esqueci o nome seguir ele falou aqui ó aqui ó aqui dentro ó carregador não carregador não entrada de pendrive e micro cartão de memória a entrada do carregador e agora eu botei ela aqui para tocar um pouquinho olha a palavra vocês são pequenos né eu até pensei que o alto-falante é para trás ou tá né Qualidade hein Papai Qualidade hein Papai e eu não tenho ouro de qualidade mas o meu maior tesouro eu te dei gambiar deu foi certo e peço que ele tem curso de é caixa de de sol também caseira com peço que ele ele tem um negócio aqui não sei o que isso aqui se essa é curso é que eu não sei parabéns nosso amigo aí gostei do som cara gostei do som toca que tem som é a frase do nosso amigo rr né é troca que daí só vamos olhar aqui não sou nosso amigo Davi ele que mora no Piauí piripiri abração pessoal do piripiri né a galera só tem uma vontade lá no banho lá que tem lá que vai gravar em piripiri né Ai meu Deus assim até rodada aqui um tornado que é assim um vulcão né dos modelos antigos acho que é de 18 e eu tô esperando e você não ver já acabou, eu pensei que ia tocar essa coisa, ele vai apresentar o som, isso é bom vou mostrar aqui minha caixinha, um gravozinho de 18, 2 médios de 10, 2 conectão, pancadão de 35 é interessante que ele botou na tabaqui atrás né, diferente né, esses aqui, esses antigos aqui, e ter a luz verde, não salvava a configuração, ele tinha um amigo que ele, ele tinha um desses aqui, não salvava, se ele tirasse a bateria, perdia tudo né, o novo processador, todos os novos processadores, tem muita gente que me pergunta, ah fica salva a configuração viu gente galera eu não posso deixar de falar isso, eu não posso deixar de falar mesmo, a melhor dica do canal aqui, você gosta do canal, não quer perder nada, nada que muita gente aí tá perdendo mesmo, então você clica aqui pra se inscrever, e não adianta só fazer isso não meu amigo, não adianta nada meu, o youtube não vai recomendar vídeo não, você tem que ir aqui ó gente, você tem que clicar mais uma vez aqui no sininho ó, clica aqui no sininho de novo, e aqui embaixo meu amigo, você vai botar todas, tadinha meu amigo, tudinha, tudo que eu fiz aqui no canal você vai receber a partir de agora, tá entendendo? porque o youtube não recomenda para ninguém mesmo, os vídeos da gente né, então você faça isso aqui ó, clica aqui nesse chave aqui, e você aperta aqui em toda meu amigo, todinha, pronto, automaticamente você vai receber tudo aqui em diante viu, fica essa dica aí, aí dentro, a ela da luzinha azul, nesses novos aí tudinho já salva, bateriazinha de 100 Apex, a usina de 100 Apex, é, essa aqui é dó, uma HD 1000, olha o tamanho do rack do Home, rapaz o bicho é grande né, aqui tem uma, aqui dá para botar uma mesa de 8 cadastres aqui né, X3000, X3000 é bom, parece que ele tinha outra mesa aqui né, taca ali pau aí meu filho eu sei que tá baixinho, aí tem mais valor vamos lá, né os corpos foi tudo através dos seus vídeos, o rapaz, o cara, chegamos aqui, minha rupia me arrupia, sei lá se essa palavra tá certo né, meu amigo, a intenção da gente é sempre ajudar né, eu sempre faço vídeos né, porque eu tive que aprender, cara é o meu som queimar demais, eu não tinha ninguém que regulasse na minha cidade, e tem um caraca, lawy, eu via que os corpos eram tudo errado né, depois que eu fui estudar né, tem vários vídeos aqui no canal né, explicando, né, o meu som é queimar demais, e eu tinha ninguém que regulasse na minha cidade, e tem um caraca regular, e eu via que os cortes eram tudo errados né, depois que eu fui estudar né, tem vários vídeos aqui no canal né, explicando, Só lembrando, se você quiser 100% do som, sempre procure um profissional, né? Uma pessoa que regule bem, né? Tem profissionais também que queimam, viu? Só deixando claro. Tem profissionais quando você... Que tá estudando, não sei. Já vi gente reclamando que quando foi alinhar o som, tava queimando o som. Então, procure outro profissional. Procure outro profissional. Mas, pelo menos, em relação a cortes, não tem muito segredo, não, né? Mas se quiser 100%, o cara sempre procura a melhor regulagem pro som, né? Alinhamento é isso. O bota lá no computador, né? E ele vai procurando uma melhor regulagem, né? Porque cada som, cada caixa, cada amplificador tem uma regular diferente. Então, ele vai procurando ali e se adaptando, né? Mesmo quando eu fui alinhar a minha caixa de trio, né? Que é uma... Pronto, era desse tamanho aqui meu som. O cara demorou umas 3 horas ou foi 4 pra regular meu som. Mas aí no paredão, né? Então, o cara que vai fazer a regulagem, ele vai procurando ali a melhor... A melhor... Um grave. Se botar isso aqui, ele vai aumentar um pouquinho. Então, é isso. Mas, resumindo pra você, você que tá chegando no seu automotivo agora, é isso, né? Mas sempre procura o melhor profissional. Eu... É caro, às vezes é caro, né? Se eu não me engano, eu paguei 200 reais no tempo pra alinhar a minha caixa. Minha caixa... Caixa Bob, né? Tipo, como fosse desse tamanho aqui, uma caixa de trio. Mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Deixa bem claro. Foi bom. Vamos dar olhada aqui no nosso amigo Elia Júnior. Fala, Raleano, meu amigo. Beleza? Aqui é o Elia Júnior, de Itamaracá, Pernambuco. Fazendo esse vídeo aqui pra divulgar aqui meu projetozinho gambiarra que eu fiz aqui. Minha amiga, aí até é bom, ó. Um caixazinho que foi do meu auto-falante de 12. Tá ali parada, tem que mandar ajeitar. O colega meu tá com esses quatro auto-falantezinhos do Sony GTRX e do outro. Não sei se tu vai conhecer, mas é bonzinho. Dois sub de 10. Sub de 10 é bom, hein? E dois médiozinhos de 8. Desmontei a caixa, botei a própria madeira dele aqui mesmo, aqui. De 10, pra botar os sub. Por enquanto, fazendo uns testes aqui. E ficou bom, hein? A gente se for fazer o vídeo. Vou acompanhar teu canal faz mais de um ano. Ô, cara. Elias, muito obrigado, Elias. Que Deus te abençoe grandemente, Elias. Que Deus te proteja, cubra. Nesse ano que vai ser de bens na tua vida, meu filho. Obrigado, obrigado. Gosto que só de teus vídeos. Aprendi um bocado de coisa também olhando teus vídeos aí, parceiro. Ô, rapaz. E eu também aprendo muito com vocês. Só de ver um vídeo desse aqui, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Me dá muitas ideias. Vendo o som de vocês também, cara. Eu aprendi mais. Vê se tem uma pessoa que gosta de inventar coisa aí, ô. Eu vou dizer o que é que tem aqui. Tem os dois sub de 10, que eu já falei. Os dois médiozinhos de 8. Botei com capacitor, que eu não tenho processador. Muito bem. Duas cornetas. Um ano. D250X. E um ano da Inno. Dois tuits da Inno. Mas esse tuits da Inno aqui, tá com problema também. Só tá pegando esse de carro. Certo. Aqui, minha relíquia. O pano. Olha, cara. Eu tinha um desse aqui, cara. Eu vendi. Mas eu comprei até outro. Outro mais antigo, né? Mas no tempo eu me arrependi de ter vendido, cara. Eu não podia ter vendido, não. Queimou a saída. Não fale isso, cara. Um colega meu, ele não sei que nada foi queimou a saída, mas ainda tá acendendo, tá pegando ainda. Só. O principal é a saída dele, né? Eu comprei esse aqui, Xing Lingzinho aqui. E tem também a minha plaquinha aqui. Não tá desligada, porque ela tá ligada junto com o cole aqui do outro. Acerta o Inter, né? O Inter, o Gabiá é o Inter. Do... Que bota pra gente ter pra esfriar o módulo. Obrigado. E ter esse... Esse bichinho esquenta, né? Quatro cento. Quatro canais. Por enquanto. Falar nisso, eu comprei um. Tô esperando chegar. Acho que vai chegar a dia dez. Comprei por fazer vários vídeos assim, né? É... Pra mostrar pra vocês como é que faz a estelação. Tem umas duas ali. Tá ali também pra fazer o... Aí, tem mais módulo aí, meu amigo. Acabou de botar um paredão. Projeto. Aqui tá as caixas de metacete que eu desmontei. Tá meio escuro, mas dá pra ler. Quase deu. Aí, aqui eu tenho duas fotos chaveiras de cinquenta. E aqui dentro tem outro módulo bug. Que é pra botar os médios pra tocar. Uhum. Eu já bebi dois mil. Tá ali dentro da caixa, né? Por enquanto, projetozinho caseiro. É meio, meu filho. Elias, toca que tem som. Não se preocupe que ia aumentar ou não sei o que lá. Toca que tem som, meu filho. Mas, dá pra fazer umas olhinhas, né? Ah, tá. Eu agora vou botar o som aqui pra... Bota pra gerar aí. Vou botar aqui pra frente aqui. A tuitinha tá em dias, hein? Tá faltando um grave. Ah, agora tocou. Essa música é massa, hein? Porta, chega, fica vibrando. Eu amei mais sub... Dois sub de... Quer dizer, é de 10 daqui, né? Você bota a caixa JBL num fone de 6, já dá pressão, imagina de 10, né? Gosta é a mulher, hein? Bom, né? É o contrário. Olha, e diz que gosta é a mulher dele, né? De som. Aqui em casa mesmo veio, Elias. Tem um temcaba que tem... É... É como se diz... Inveja de nós, Elias. Ah, tem mulher que não gosta de som, né? Aí, nosso caso é a mulher que gosta. Eu tava com o som ligado, nem estou te ouvindo uns dentes aqui. E a mulher tava gostando. One mile. Oxe, agora que tava bom, Elias. Não tira, não. É bonito esse playzinho, né? No caso, tem um bug aqui dentro, né? E tem um modo 400, só deixando claro esse som dele. Olha aí, rei Dudu, aí. É lambada, né? Esse tipo de ritmo aqui é lambada, né? Bom, cara. Eu era criança ouvir isso aqui. Quer dizer, tipo... Tipo o dance, né? Mas não é dance. Não, é o vento, não. A boca tá vibrando mesmo aqui, tem braço. Acredito, meu filho. Top, olha aí, ó. Uma inspiração para você fazer seu som. Aqui dentro de casa, meu irmão, não parece um som maior que isso aqui. Até menor que tá bom, meu irmão. Agora, mas, rapaz... Vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Erivan. Essa aqui é minha torre evolútil, né? Projetada por Neném do som. O melhor de Simões Piauí. A mensagem tá dada. Era o Zão 4K ali, ó. Meu amigo, se o gráfico estiver desde aqui, não presta. Eita, depressão. Eita, saudade de ouvir som alto. Cara, eu nunca mais peguei meu som e saí. Eu aqui só lembro da minha... Desde aqui que eu montava. E era a pressão desse jeito. A pressão, viu? Rapaz, você não gasta 18, né? Dá com atenção. Vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Emanuel, né? Emanuel, Emanuel, Emanuel. Só lembra dessa música, né? Bom, lá. Eu sou de Vitória do Jari no Amapá. Abração. Ô, rapaz. É um milagre, pessoal, do Amapá. Chegar aqui no canal, mas sejam bem-vindos. Mandem vídeo pra gente postar aqui. Não, agora o tamanho disso aqui, cara. Eu pensei, eu pensei que eu gostava de som. Mas Emanuel é de lascar. O tamanho desse som, meu amigo. Meu amigo, se eu botar uma caixa de som, né? Não, brincadeira. Aqui tá cheio de som. Mas minha mulher vai ficar reclamando que eu tenho duas caixas. Imagine uma, duas, três... Não dá pra contar, não. Tem dois sons aqui, cara. Agora que eu tô vendo, tem dois sons aqui. Ai, gostar de som pra lá, velho. Ô. Ué, doido. Olha, eu gostei das caixas aqui, azul aqui. Gostei. Presta, eu tô parando aqui, gente, que dá direito exatorar. E ver a busca, viu? Se eu deixar passando aí, depois eu tenho que cortar o vídeo aí, fica pior. Por isso que eu fico parando. E eu odeio ficar parando o vídeo. Tem muita gente que fica dizendo que é só um reação aí. Mas se eu pudesse, eu nem falava. Dragon Boy. Acaba até em som. E as bichas são até amarradas. Agora que eu tô vendo, tem uma amarrada aqui, ó. Pra não cair, cara. Ele compõe um som desse tanto aqui de classe. Aí, se não, eu quero outro aí. Meu Deus do céu. Misericórdia. Ele deve morar bem afastado. Viu o que, meu amigo? Ele ganha pressão. Sub-off desse aqui, meu Deus do céu. Obrigado, nosso amigo Emanuel. Emanuel. Anda olhando aqui no seu nosso amigo Gil Macedo. Ele que mora em Riacho, no navio Paraíba, né? Acho que deve ser Paraíba, né? Trio Gemotos. Só que dele é top. Toda vez que eu vejo esse som daqui, um chefe e dois médios. Duas correntes e duas TI. E aqui, o módulo aqui, né? Bora ver aqui, só. Tocar. Tem até vídeo aqui no canal sobre esse som aqui, né? Eu não sei qual é o nome. Mas tem um vídeo aqui no canal que ele apresenta nesse som todinho. Chivão de 15. É o som de racha, viu? Por causa de uma mesa aqui que tem um play, né? Eu já tive essa mesa aqui. Quer dizer, a primeira, né? Que tinha um play também. Muito boa. Qualidade enorme. Médio, VBK. 3.000, 2.000. Deve ser pôs médio, né? Presta. Aqui é um 400, né? Ponte do Zé. Da JBL, ó. As consagradas, hein? É, isso aqui tem qualidade. Dizem que uma melhor do que essa aqui é a 450, né? Dizem que é melhor, né? Para, como se ela é mais fina o som. Mas se no sentido de mais agudinho legal, né? Muita gente fala, né? Que faz alinhamento. Muita gente gosta dessa aqui porque é mais... Ela tem mais baixa, né? No caso. Mas para dizer que quando o pessoal vai fazer alinhamento, né? Para quem faz, no caso dizem que a 450 é melhor. Né? Aí fica assim. Você quer que mais baixa? Essa aqui tem mais baixa. Porque é um pouco mais de alta, né? Mais cristal em um som. É a 450. Eu usar a qualquer hora. Lindo, lindo, lindo. Sou nosso amigo aí. Respeitado. Olha, olha, olha só. Ele podia me dar esse som, Gil. E você podia me dar esse som. Já quer demais, né, Gil? Vamos dar olhada aqui no seu nosso amigo Juliano Lúcio. De longo do Paraná. Abração pessoal do Paraná e você participando. Olha aqui o amplificador dele aí, ó. Fala aí, meu amigo Raylan do som aí. É, eu mesmo. Hoje eu vou apresentar de novo meu somzinho aqui, né? Meu amigo, você pode apresentar bilhão de vezes. Meu amigo, eu... Apresenta esse som. Amplificador LEP LP 269. É o LEPO LEPO. Ele é completão. Pendrive, Bluetooth, auxiliar. Aí tem os controles aqui, ó. Na frente. Tem o controle de balanço. Isso aqui, cara, é como se fosse uma mesa de som, né, cara? Agudo e grave. É, é. Mesmo de som aí. Grandão brilhoso aí é o... É o mais bonito. O volume geral. Então, aqui eu tenho um alto-falante de 50 ohms. Numa caixa, viu? Ele lascou numa caixa aqui, ó. Precisa atenção na gambiarra boa. É... Eu amo isso aqui, cara. 50... Quanto watts, na verdade? 4 ohms. E eu ouvi na música que ele tá tocando, é boa. O amplificador trabalha de 4 a 16 ohms. 4 a 16. Ah, é a pressão mundial. Olha, a sábio que eu podia fazer um amplificador desse aqui, né? 4 a 16. Meu pai do céu. Isso é uma máquina mortífera. Então, é... Fica difícil errar aí na entrada. Aí eu tenho aquele... Isso é um exemplo, rapaz. Tem tubo e um. E daí tem outras caixinhas lá. Só que tá em outro lugar aqui, tá? É igual eu. Eu fazia um som desse aqui e botava na sala. Aí ele arrava os fios na parede. Ele botava lá no banheiro. Mano, brigava. Aí, manhã me enchia meu saco. Aí, lá... E essas gambiarras quando alguém enxergar... Ah, os fios. E eu não tinha um fio. Não comprava. Não tinha dinheiro pra comprar o fio. Aí eu juntava um monte... Eu juntava um monte de fio. Aí era um... Assim, meio metro era... Era vermelho. Aí o outro, porra, era branco. Aí o outro era azul. Meio ambíguo. Ficava com a... Aí, pra não triscar o fio no outro, Eu botava a sacola. Imagina aí. Botar o fio nas paredes. Meu Deus do céu. É, toca aqui. Atenção, mano. Lá na cozinha, né? Olha aí. Botou na cozinha. Agora eu vou aumentar aqui. Aumentar, é. E ele tem um gosto excelente, cara. Eu gosto dessas músicas. Ó, Shadow. Ah, não desliga, não. Agora parou aqui. Aí, Scorpion aí. Ah, isso aí é... Zamazot, né? Amazot. E esse cara? Aqui, acho que é um DVD, né? É um notebook, rapaz. Subi aí. Ah, sem papai. Ei. Me arrupei todinho aqui. É, chegou... Chegou e saiu a água, meu amigo. Boa demais viver esse tempo que eu nunca vivei, meu amigo. Eu não era desse tempo, então eu não tinha nem nascer, mas é bom a rosa. Peração, ó, viu? Eu tô parando aqui porque eu diria isso autorais, né, pai? Ah, Juliano Reis sabe matar uma pau. Pau. Tá vendo que eu arradiço, né? Obrigado, nosso amigo Juliano. Sempre mandando um som aí. Deus te abençoe grandemente, viu? Não para essa gambiarra, não. Essa gambiarra é boa. Olha o que eu quero ter isso, ó. Vamos dar uma olhada aqui no som. E ele botou aqui um suporte de cadeira, né? Agora que eu tô vendo aqui. Eu sou detalhista nas gambiás. Eu gosto das gambiás. Quando bota um som bonitão, se tinha alguma gambiás, eu só ia gambiar. Mania feia, né? Olha aí o som do amanhã. Bom demais, né? Você acordar num domingão assim, né? Todo mundo quer dormir. Mas nove horas da manhã, como hoje, né? Aí você ligar seu som, né? Encher o saco do vizinho, é bom demais. Para agradar os vizinhos tem que ser a música mais antiga, né? Ó, fica a dica é isso. Se você não quiser que seu vizinho tenha raiva de você, bote uma música antiga. Ele vai gostar. Aqui é o antivizinho, essa música. E tá no 63. Essa não é a minha cultura. Bota baixinho. Toca aqui a atenção. Brincadeira, viu, Ju? É brincadeira só para descontrair o ambiente aqui. Deus te abençoe grande, meu irmão. Vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Patrick, de São Leopardo. Leopardo, é Leopardo. É isso mesmo. Gostei desses coisinhas, ó. Lazizinho. É bem barato esses lazizinho, né, cara? É... Você vê com uma caixinha... Ele vê uma caixinha azul, né? Uns vagalões andando, né? Já não escuta nada para ver o som dele. Vai pé, é forte o grave, hein? Tô cheio de lazizinho. Comprar um lazizinho desse aqui é barato, né? Não sei agora, mas um tempo que eu olhei... Dez anos atrás era... Cento e pouco. Taca aqui a atenção. Vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Rafael Cassiano, né? Esse nome Cassiano só lembra daquela frase, né? Para comer é Cassiano. Para trabalhar é Cassiúdo. Papai, eu só me lembro dessa frase. Quem inventou essa frase, bicho? É de lascar. O som do homem. Eu tenho vontade de fazer um som desse aqui, cara. Tá um subwoofer e 2009, né? Até um amigo meu lá na ilma estava perguntando se eu tinha um som desse aqui para vender. Eu digo, rapaz, eu tô procurando fazer um também. Para mim. Aqui pega a voz, tipo uma corneta. E a tweetinha, né? Tem a tweetinha aqui. E aqui o subgráfico. Fechou, cara. Fechou, mano. Aqui parece de oito ou de dez. Esse aqui. É doida pressão, viu, meu filho. Pressão, viu. Tô pra bora. Pode morar no lago e dar um freio do tipo aqueles que rolam. Parece de minicista nesse gráfico. Lá em Dubai, acordar no voto de... Aí é só... Aqui é só botar um modo aí de oitocentos ms. É, oitocentos ms fica legal. E com a ressaca do caralho. E ele vai mostrar. Naquela sexta-feira. Bora ver qual o modo. Adivinha qual o modo ele botou aí. Na fé é uma placa MP3, hein. É discal sem poeira. Aí, isso aqui é tradicional. Menino que se... Quatrocentos, cara. Olha, papai. Esse modo de quatrocentos, bicho. É impressionante, cara. Como é que eles falam? E é só ele mesmo. E uma bichona aqui segura tranquilo. Uma de cinquenta amperes, né. Aí botar de vinte e não. A caixa é boa, viu, papai. Se não estiver ouvindo alguma coisa, você está no celular. Então, bote um fone de ouvido. Pegando os leds aí. Presta. Ué, doido. Parece que ele fez essa caixa aqui primeiro, né. Aí, se zangoi botou um grave, né. Apesar que tem grave esse aqui. De meia nove também toca um subgrave, né. Mas é bom botar um separado. Eu gosto assim. Parece separadinho. Então, tá. Briga nosso amigo Rafael trabalhar com a ciária. Vamos dar olhada aqui no nosso amigo Rafael também, né. Rafael moro em Mugungé, Bahia. Aqui é um subwoof, um médio, uma corneta e uma... Parece uma tweetinha isso aqui, né. Aí, rapaz, fonte de computador, né. Aí, rapaz, fonte de computador, né. É fonte, segura, cara. Dependendo do tamanho do som, segura, segura tranquilo. Não sei se tem módulo aqui. Ah, tem um aqui, ó. 1600. Gostei desse ledzinho azul aqui. Planeta áudio. Presta, viu. Gostei do sol. E tem mais valor. E tem mais valor. Presta, muito obrigado nosso amigo Rafael. Toca aqui, atenção. Vamos dar olhada aqui no nosso nosso amigo Thiago Ribeiro de Maceió, Alagoas. Rapaz, eu sou doido por uma caixa dessa aqui, cara. Eu não tô pedindo, não, viu. Eu só tô dizendo que eu gosto. Eu tenho um JBL que a bateria acabou. É das primeiras, naquelas boombox, né. Eu sou doido por uma dessa aqui, cara. E aí, meu mano, de boa? Essa aqui eu vi numa praça um dia desse, uma dessa aqui. Pessoal malhando, né, com uma da... Ah, pá, um grave da bexiga em um lugar aberto. Mas em lugar fechado. Eu fiquei curioso. Aqui é o Thiago Ribeiro de Maceió, Alagoas. O Tapatóquio aqui é o JBL, que é bocada, hum. O senhor é doido, é pressão demais. Não sei quantos remédios é essa, bicho. Deixa eu amar. Seja com grave, pega legal. Aqui, ó. Eu pensei que era a caixa que tava aqui, mano. É não, é a música, viu. Esse coentinha. E esse led dela é lindo mais. Eu queria saber a bateria, quanto tempo dura, né. Uma boombox dura 4 horas ou menos, né. Essa aqui eu não sei quanto é que dura. Por esse led dela é tome. Pior que todo tempo agora o Urbato tá dizendo que não quer mais nem caixa de som, né. Se você percebeu, quando você chega em algum local, proibido o som, rapaz. E lá, se for que ela não pode botar uma caixa de fósseis em cima da mesa, que o pessoal reclama, né. É ruim demais pra quem gosta de som. Nós somos excriminados. Trocar a música aqui. Subam, hein. Eu gosto dessa caixa que ela tem subgrave mesmo, né. É bom demais, juiz. Olha, rapaz, eu tô com um fone de ouvido aqui. Tá um sub da bixinha, Bruno. Bora botar outra música aqui. Bote outra, é... Chamar. Ela tem um botão bonito, né. E engraçado que essas caixas é mais barata que uma boombox, né. É impressionante. Tem mais som e é mais barato. Acaba sabe botar uma música boa, hein. É, tem essa música aqui. Eu botei muito meu som. Chega os altos falando, fede a queimada. Chega os altos falando, fede a queimada, bicho. Era bom demais. Eu arrupei todinho agora. Não é bom demais. O altos falando, fede a queimada na mesma hora. Segura o limite. Segura esse limite aí. Segura esse só, porra. Ah, meu marido. É bom demais. Chega os altos, enxergar agora. Boa demais. Essa música bem? E aí, vem no talentinho. Quebra de ladrinho. É, eu vou tirar desse vídeo. Não me lembro. Saudade do meu som. Obrigado, nosso amigo Thiago. Toca aqui. Cadê o sol, Thiago? Boa, Thiago. Agora me lembrar aqui do lance. Para daqui. É bom demais. Vamos estar olhando aqui no seu nosso amigo. Alas do Uno de Boche. Bonito Bahia. Aí, som do Amai. Quatro parni. É. Ai, meu Deus do céu. Será que você tem volume do som? Ou ele mandou só a foto? Não é possível que ele mandou só a coisa. Vou mandar aqui para o ataque para frente. Ah, vai tocar. Eu estava com medo do som não tocar. Calma, relaxa. Aí, relaxa. Relaxa. Calma, relaxa. Meu pai do céu. Deus abençoe. Subgrave, Bonito Bahia. Estou todo arrupiado. Meu amigo aqui trema até. Tem um som do amigo meu. Ele tinha um transform. Tem quatro graves. Esse negócio aqui da marcha quebrou todo por dentro. Ficou tão estrelando que ele teve que trocar isso aqui tudo. Não acredito. Um transform. É um transform. Dois de dezoito, se eu não me engano. Dois de dezoito era. Mais gente subgrave. Tem um medo até desses plásticos aqui, meu amigo. Ele mexe, como se diz, os parafusos estão livres. O que eles fazem da mesma caixa, né, cara? Um conhecimento que é isso. Um famoso humor. Um amigo que eu tenho. O que eles fazem da mesma caixa, né? Bom, mario, vai. Obrigado não bisco, Wallace. Wallace, se você me inspirou, né? Me inspirou até esse subgravo, cara. É bom demais. Vou até ligar. Vou na cabeça esse vídeo aqui. Vou ligar meu som ali. Botar um denso ali. Tum, tum, tum. Tem aquele denso de... Esqueci o nome do cantor. Vitagem, né? Vitagem Culture. Bota aí. Vitagem Culture. tá até no meu play aqui, Vitagem Couture, é, tá de bom andar bichinho, bota aí no YouTube aí, Vitagem Couture, ah, vou te contar uma coisa, Deus é mais. Bem gente, hoje ficamos por aqui, muito obrigado a todos que participaram dos sons inscritos, se você não mandou seu vídeo, mande pra gente, tá esperando seu vídeo, a gente vai apresentar aqui nessa canal, nesse canal de fulera, estamos juntos, até o próximo vídeo, que Deus ilumine, sempre faça o bem, sempre pense coisas positivas, que sua vida mudará. Quanto mais você pensa besteira, pensa coisa ruim, mais vai atrair isso na sua vida, então, se você estiver passando por algum momento da sua vida, pode mudar o pensamento, bota um pensamento bom, que isso mudará a sua vida, viu babai? Isso serve pra vida toda, eu também tô praticando, e já mudou muita coisa na minha vida, eu pensar o bem, né, apesar que a vida é meio acusada, né, mas não se entregue aos pensamentos ruins. Começa aí, depois, tá junto, até o próximo vídeo de álbum, Deus abençoe esse ano seu aí, tamo junto.